Música Quem tocou nas minhas vestes? Vês que a multidão te aperta e dizes, Quem me tocou? Mestre, Tenho sofrido de fluxo de sangue Por doze anos E sabia que se pudesse apenas tocar duas vestes Eu seria curada Filha A tua fé te salvou Vá em paz E ser curada deste teu mal Vá em paz 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 Vá em paz